Esquadrão Suicida Arlequina e Coringa se reúnem em prévia inédita, mas antes inscreva-se no canal e deixa seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Você sabia TV Oriental? Então bora com vários materiais adicionais de Esquadrão Suicida, de 2016, sendo mantidos longe dos holofotes, David Ayer liberou mais um vislumbre do Corunga e Arlequina, de Jared Leto e Mago Robier. A dupla que viveu o casal do crime no longa metragem da DC, é visto em um momento de flashback, e divulgado através do Instagram do cineasta, com direito a Robier no clássico visual de sua personagem. O vício reprodução barra Wagner Bros. Início desse Esquadrão Suicida Arlequina e Coringa se reúnem em prévia inédita 27 de dezembro de 2023, tempo estimado de leitura, dois minutos com vários materiais adicionais de Esquadrão Suicida, de 2016, sendo mantidos longe dos holofotes, David Ayer liberou mais um vislumbre do Corunga e Arlequina, de Jared Leto e Mago Robier. A dupla que viveu o casal do crime no longa metragem da DC, é visto em um momento de flashback, e divulgado através do Instagram do cineasta, com direito a Robier no clássico visual de sua personagem. Veja, o diretor já revelou anteriormente que em seu corte descartado, o príncipe palhaço do crime teria uma participação significativa, ao invés das breves aparições vistas na versão lançada nos cinemas. David Ayer espera que o Ayerkut veja a luz do dia, assim como o Zapxnider conseguiu com seu corte de Liga da Justiça, que graças aos fãs, ganhou o seu tão pedido lançamento no streaming do HBO Max. Como a sequência de James Gunn lançada em 2021, Esquadrão Suicida já se encontra disponível na plataforma de streaming da Warner, além do Prime Video uma equipe dos mais perigosos e encarcerados supervilões é contratada por uma agência secreta do governo para combater uma poderosa entidade. No entanto, quando percebem que não foram escolhidos apenas para ter sucesso, mas também por sua óbvia culpa, quando inevitavelmente falharem, terão que decidir se vale a pena ou não continuar correndo risco de morte. Assine o canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, então é isso aí pessoal, valeu!